Chegou o grande dia do draft do Instacão, e é o seguinte, edição especial Tote Atacantes, que a EA lançou, mas eu não consegui até agora, já gravei os dois drafts e nada de Tote. Vou pegar os comentários de vocês, quem não me segue no Instagram, não perca a oportunidade de talvez aparecer aqui no vídeo. Lucas S. Cordeiro tem o link na descrição, me segue, por favor, me ajuda, vamos pra lá também família, me ajuda a crescer em todas as redes sociais. Ok, primeiro aqui atacante então, como vocês podem ver, temos muitos comentários, olha isso, é muita coisa, não para de atualizar ali, não acaba mais. Então é difícil, é difícil talvez você aparecer aqui, mas tem que tentar. Primeiro comentário do Dudu Cardoso, pegue o jogador com mais finalização, mas se aparecer Tote tem que pegar, não temos Tote, quem tem mais finalização aqui é o senhor Stoico, 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 não, Stoico. Stoico, 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 é isso? Nossa, soa até meio estranho se ficar repetindo. É ele mesmo, ó, aqui pode aparecer Tote, mano, por quê? Ponta direita. Ah, mas não tem jeito, e aí não liberou, e aí não liberou, e aí safado. Comentário do Daniel Coutinho, se não vir Tote, não pode pegar, isso quer dizer, se vir Tote, ele tentou dar uma de malandra, hein, Daniel Coutinho? Peguei você no pulo do gato, mano, não veio Tote aqui, então escolha quem quiser, né, pegar o figo. Na esquerda. Uh, Vini Junior, ó, vou girar, tá, parei no aleatório, não tô olhando pra tela do celular, canta a música do Tote, 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 Tote. Próximo comentário. Dambastos 10, pega com mais fintas, deixa eu ver quem tem mais fintas. Ah, fintas são estrelas, né, vamos lá, ó, 4 estrelas. Ah, o Vini tem 5, eu jurava que o Vini ia ter 4, nossa, quase tudo não teve 4 aqui. Mano, eu sei que o Vini é habilidoso, mas na minha cabeça ele tinha 4. Tem mais estrela de fintas, entra no time, fácil, e muito bom, né, também, convenhamos, convenhamos, muito bom. Ryan Giggs, Dinola, Overmars, Coman e Carrasco. Lucas, pega a melhor cartinha, mas lembrando que a Icon é a Icon, Tote é Tote, manda salve pro Gabriel, tamo junto, Gabrielzão. Cara, a melhor cartinha aqui é do Giggs, né, e ele é a Icon, então a gente já faz aquela função maravilhosa. Pô, tô sentindo firmeza nesse draft aqui, hein, tá ficando brabo, tá ficando brabo. Não, esquece, esse cara apareceu, a gente vai embora. Escolhe o com a carta mais colorida, é ele! Não! Deu muito ruim, deu muito ruim, caramba. Foi o Breno Dias, muito obrigado. Nossa, caiu todo o meu fone, mano, esse fone aqui fica caindo. Maior Over, se tiver Icon é Icon, né, então, pô, esse Maior Over aqui é o Modric, mas ele falou pra pegar Icon, se vier Icon é Icon, então tá Gullit aí, vambora. O time tá ficando nervosão. O negócio é cuidar pra não pegar repetido, que eu fico girando assim, ó, vocês tão vendo a tela, né, e paro. Pega os menores, por exemplo, o que é o menor aqui? 1,80, 1,77, 1,83. Ah, eu vi errar aqui, seria uma delícia, porque ele é bom demais. Mas o canterzinho também é bom, né? É um Vierrá em miniatura, tá? Joga tão bem quanto, só que ele é pequenininho, tem 1,68. Enquanto o Vierrá tem 1,92, é um gigante. Então é aí, miniatura do Vierrá, show de bola, gostei. Zagueirão, zagueirão, zagueirão. Pega os calvos. Adorei, deixa eu ver quem é mais calvo aqui. Poxa, o zagueirão aqui da Alemanha tá dando já os indícios da calvície, hein, rapaz. Tá com uma entrada grande, hein, tá com uma entrada grande. Esse aqui também até, ó, porque ele tá disfarçando cabelo comprido. Esse aqui, esse eu acho que ainda tem, o recorte dele mostra que ele tem cabelo ainda. Agora esse aqui tá feio. Quer dizer, feio não, né? Só tá calvinho mesmo, tá ficando calvo. Faz parte da vida, vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora também. Mas eu tenho uma solução pra isso no próximo vídeo. Ou talvez foi nesse vídeo que vocês viram. Comentário do Everton, maior over. É o Collins, nosso zagueiro do Yoshi FC. Tem futuro e olha que cartinha boa que ele tem aqui, mano. Que sensacional. Outro zagueiro. A família inteira gosta. Jesus! Draft dos europeus. Cara, aqui deu bom, hein. Porque olha só, todos são europeus tirando o Córdoba. Eu vou pegar aqui o Virich, que tem 90 de overall. É um monstro. Agora só me falta mandar aquele Ash em 94, né? Que pega até pensando, nossa senhora, chorei. Quem vai ter o privilégio, só que não, de escolher esses jogadores? Draft do mais alto. Valeu aí, ô Ian. Tamo junto, mano. Quer dizer, I am, né? Que eu li aqui, li diretaço. É Ian Júnior Diniz. O mais alto é o Nubel. Beleza, beleza. Parabéns. Ok. Nossa, 100% de entrosamento já? Já? Você é louco. Draft, mas só pode pegar jogadores TOT, que já jogaram Copa do Mundo. Não temos TOT aqui. Poxa, mano. O Arnold não jogou Copa do Mundo, eu acho, né? Bonucci já jogou, acredito eu. Campbell também. Então vamos de Campbell, que é zagueiro Icon, né? E Icon é Icon, velho. Então já pegamos aqui, ó. O Brabo. Entra aqui na meiuca e melhora até o entrosamento Link ali com o Cantezão. Opa! O Nakata apareceu. Eu não gosto do Nakata, ele fica aparecendo pra mim, né? Mas quem escolhe são vocês hoje? Pega o mais rápido. Pera aí, pera aí. Ih, rapaz. O Davi Silva levou, por sorte. Nem, 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 nem. Esquece. Nem queria ver ali o Nakata, vem. Davi Silva tá ótimo. Felipe André. Olha o Folder. Que encartinha sensacional do Folder, mano. Draft dos mais baixos. Luiz Felipe. Caramba. Vamos lá. Berardi. Tem 1,83, 1,87, 1,75, 1,71. Cara, que coincidência maravilhosa. O Folder olhando pro além. Só que a gente tem o Vini Júnior, né? E não vai tancar o Vini Júnior nem aqui, nem na lua. Tá engraçado tua foto, Bongonda. Tá engraçado. Tá. Tá. O assunto não é esse, mas tá engraçado essa tua fotinho. Pega 90. Icon é Icon. Salve. Cara, não veio 90. Não veio Icon. Olha, só lamento, Gabriel. Vou até pegar outro comentário. Os mais rápidos do Davi. Cara, será que já não repetiu? Acho que não, né? Se repetiu? Privilegiado. Apareceu duas vezes. O mais rápido aqui é o Toko. Não, 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 não. É o Montiel. Vai. Lembrando que a gente tá caçando os Tots. Mas não apareceram até o momento. Tô chorando, mano. Tô chorando. Você e a Sanji competem pra ver quem tira o Tots de maior over? Vai ter ainda o draft da treinadora. Relaxem. Muito obrigado aí, Silva, pelo comentário, tá? Tamo junto. Pega os que têm estatística melhor. Será que é o overall geral ou são os números ali? Ficou meio complicado. Então a gente pega o maior aqui, o N com o Q, né, mano? Vai, Messi. Lewandowski. Por favor, apareça. Toti. Não. Parou. Jogador mais embaçado. Nossa senhora. Cara, o mais embaçado aqui... Eu vou por mim, tá? Não vou pegar aqui pelo maior overall. Ele não assistiu o Dalglish jogar na vida real. Tipo, não vi vídeo dele. Nunca parei pra ver vídeo dele mesmo jogando. O Henry eu assistia e adorava. Então, pra mim, o mais embaçado é o Henry. Apesar de ter só 87. Agora, não sei se ele vai ficar no lugar do Vini Jr. não, hein? Vou ter que pensar com carinho depois. Precisamos de um goleiro bom. Lembrando a todos. E quem vai ter a missão de tirar o goleiro agora é o Gui Gabriel 01. Dos mais sorridentes. Ô, louco. Tem o Rui Patrício que tá com um sorriso bonito. Deixa eu ver se rola aqui, ó. É. Se a bola vir no gol, a gente tá ferrado. Tem dois goleiros ruins. Hum, Petit, quadrado. Lateral não tem nessa tática, né? Messi. Muito obrigado. Queria. Eu queria muito, Messi Toti. Eu juro pra vocês. Comentário agora do Timão. Bom, se vier Toti, Aikon pega Toti. Não rolou. O mais rápido de novo. O pessoal adora o mais rápido, né? Já tá tendo o Hernandes. É uma rápida. Poucas cartinhas para acabar o draft do Instacão. Vambora. Só os que estão comemorando. Ninguém tá comemorando. Embapote. Queria também Toti. Não apareceu ele. Gabriel. Maior over. Todo mundo com... Ah, tem um 78 pra salvar. Opa. Temos o Wilson. Será que o Wilson vai entrar aqui? Girou, parou. Footdraft, mas só pode pegar jogadores com cabelo cachado. Ninguém. Com cabelo cachado aqui. Foi boa, foi boa. Foi a Flávia que mandou, mano. Proibido pegar os Toti. Valeu. Valeu, Arthurzão. Porque não tem Toti aqui, então a gente pega o Wilson. Wilson! Faltam duas cartitas. Nada de Toti chorando aqui com vocês, tá? Vamos lá. Footdraft, mas todos os jogadores são atacantes. Não rola. Footdraft, mas só pode pegar jogador Toti que já jogou no Barcelona. Tenso. Tá difícil achar um comentário agora. Ah, melhor carta. Ele falou melhor, tá? Então ele se entende. Melhor. Igual o CR7. Tem um pegadinho aqui. Já tá até aqui, ó. Última carta, por favor. Um Toti. Um Toti. Um Toti. Era só um Toti pra trazer felicidade pro povo brasileiro, mas a gente não gosta de ver o povo brasileiro feliz. Mas essa é a verdade. Pra acabar aqui, quem vem? Só acima de 90. Ninguém. Desafio dos Toti da Premier League. Só pode jogador da Premier League. Deixa eu ver. Ah, o Police City. Então pronto. Não veio o Toti, mas veio a Premier League. Time bom. Vamos ajeitar aqui rapidão. Bom, tá aí o time, velho. 188 foi o máximo que deu pra fazer. Deixa eu ver. Vou pegar o... Não, eu gosto do Peiras aqui. A foto dele é da hora. A foto dele é da hora. É isso. Resumo do draft. Tá aqui. Sete icons. Nenhum Toti. Mas a gente vai caçar mais. Agora vamos jogar. Ó, começou aí, manos. Vamos lá, hein. O cara tá com Pelé. É isso mesmo? Bora, Figo. Nossa, foi atropelado pelo borde do Figo, mano. Olha o campeão. Zagueirão, mano. Tentou o Figo, não deu. Que isso. Entregaram... Entregaram de presente. Boa. Ai, bolão, hein. Dominou mal. Dominou mal. Olha o passe. Parece que Fistrit, mano. Que coisa horrorosa. Boa, Vini Jr. Cruzamento. Bullet pra fora. Ó o Figo. Bateu. Hum, pegou o goleiro. Descantei. Nossa, tirou mal e deu certo. Bora, Bullet. Vai, Figo. Pegou. Vini Jr. Ai, perde. Faz o gol. Faz o gol. Caramba. Caramba, mano. Ultimamente, eu tenho conseguido criar nos drafts online, mas sempre tô perdendo gol pra caramba. Caramba, agora a bola não entrou. Tem que fechar agora o Pelé. Ih, botou na frente. Boa, Rui Patrício. Descantei. Ah, vamos, vamos que é nosso. Vai, Giggs. Boa jogada. Ó o Vini Jr. Que bolão. Toma. Tecatito. Vocês sabem que esse cara aí, né? Vocês sabem quem é, né? O safado desistiu. E agora? Vamos acabar por aqui o draft do Instacão? É isso mesmo. Mas teremos mais. Vencemos então por 2x0. O Lenoman22. Acabou desistindo. Valeu, amigo. Valeu. Nossa, o time tava bem da hora, hein? O time tava bem gostosinho. É isso. Tamo junto aí. Querem mais draft do Instacão? Me segue lá que vai rolar, tá? E vamos torcer aí pra EA liberar mais os TOT pra gente caçar mais. Fui.